Esta casa na Vila Alpes teve que ser interditada. Parte dela desabou. No momento da chuva, o quintal da casa mais parecia um córrego. A frente de casa e a chuva está começando de novo. Meu Deus! Uma idosa de 70 anos mora lá com o sobrinho. E tudo o que tinha dentro foi atingido pela água. Móveis, colchões, eletrodomésticos. O Bruno estava na casa da avó quando tudo aconteceu. E por pouco, as paredes não caíram em cima deles. A água começou a subir muito mesmo. Começou a cair o pedaço da parede. E a gente correu para esse outro cômodo aqui, que caiu só a metade, para abrir a porta para ver se a água escoava, se diminuiu o volume de água dentro da casa. O volume de água foi tão grande que o cachorro de estimação da família morreu afogado. E eu consegui pegar os outros cachorrinhos que estavam perto da gente. Levei para o fundo lá, joguei eles por cima da cerca. Só que aí um deles ficou embaixo da cama e na hora que a água entrou, ele ficou preso debaixo da cama. Vocês só perceberam depois? É, eu procurei, procurei, entrei aqui dentro e chamei ele. Mas, infelizmente, ele estava preso debaixo da cama e não dava para achar. Aí só quando a água baixou que a gente encontrou. Os moradores estão assustados com a situação e culpam a obra de uma ponte que foi recém-inaugurada na Vila Alpes. Essa ponte passa sobre o córrego Cascavel. Toda a água que corre da avenida passou a entrar para o fundo da casa, pelo quintal do vizinho. Aí a gente avisou para eles, para que eles resolvessem o problema, eles colocaram pedras aqui e isso atrapalhou ainda mais o escoamento da água. Eu só queria uma coisa, é que eles tirassem essa água que está entrando aqui dentro. No Jardim Europa, mais destruição. Esta casa foi invadida pela enxurrada e o nível da água chegou a uma altura de um metro e meio. No lugar, moram quatro pessoas e uma criança de cinco anos. Eles perderam tudo. Os trem da minha mãe foram parar na Avenida Consolação, máquina, tudo, roupa. Esta casa na Vila Irani também foi atingida pela correnteza. Muita água entrou aqui, até porque a casa é construída em um nível abaixo ao da rua. E toda a água que desceu na rua entrou aqui. Era um volume muito grande de água. Aqui dentro funcionava uma confecção com várias máquinas de costura, roupas, que é com que a família trabalha. Mas a água tomou conta de tudo aqui. Ali na parede a gente consegue até ver o nível em que a água chegou. Mais de um metro. E seguiu aqui para o fundo, que também foi tomado pela água. O marinês está aqui, aqui do lado um barracão em que ela alugava, mas agora não tem nem como colocar para aluguel. Tem muita lama. Foi atingido pela água também. E o muro que divide a casa dela para o fundo, que é o córrego Cascavel, esse muro veio abaixo. Eu pedi guarda-roupa, a cama que está toda molhada, a parte de baixo dela, porque ela é impenibilizante, mas molhou. A cama, a cômoda, o supermercado, o meu sofá está todos os dois, está molhado, o meu rack, o armário que coloca as minhas coisas, perdeu tudo. Ela perdeu muita coisa dentro de casa. Todas as roupas estão encharcadas. Eu queria que eles viessem me ajudar a tirar esse lixo daqui do fundo. A prefeitura disponibilizar um carro e desentupir o esgoto, o esgoto agora ali, não tem como a gente mexer no esgoto. Sem eles, né? Pior que a gente não tem condição. A força-tarefa montada pela prefeitura de Goiânia vai atender as famílias atingidas pela tempestade. Até agora, quatro famílias precisaram sair de casa e estão sendo abrigadas em outros lugares. Elas estão sendo monitoradas pela Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social de Goiânia. A avaliação que será feita pela Defesa Civil, pela AMA, pela CEINFRA, serão determinantes para que nós possamos decidir quais serão as determinações e quais serão os próximos passos adotados pela prefeitura junto a essas famílias que, por hora, estão com as suas casas interditadas. Eles não podem voltar para lá até que seja feito um laudo definitivo. Então, assim que for concluído, com certeza a prefeitura tomará as providências cabíveis. É muito triste e revoltante, né?